É isso aí galera, estamos aqui com o Augustinho Carvalho, diria que o pai de todos, contribuindo muito para a vida das crianças do Projeto Bola Dentro, e eu fico até emocionado em estar sempre entrevistando o Augustinho, porque é um cara que realmente contribuiu muito para a minha vida, se eu estou hoje inserido no tênis e vivendo do tênis, eu tenho muito que agradecer ao Augustinho, porque naquela época se ele não tivesse, em 1994, por aí, se ele não tivesse me dado a oportunidade de ser pegador de bola na academia dele, com certeza eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, que é vivendo do tênis, e também aqui com grandes projetos, assim como a TV Tenista, a empresa Turtênis, então eu só tenho a agradecer, e fico muito feliz em ver essa criançada, e eu faço questão de todo o torneio estar passando na sala de pegador de bola, já vim aqui hoje, a gente já brincou, mas agora fazendo a entrevista, mas eu faço questão de vir, porque esse é um ambiente muito gostoso, eu sinto muita falta, muito divertido, as coisas que a gente fala aqui dentro, as coisas que a gente faz na quadra, às vezes faz alguma coisa, cai na quadra, os caras caem, os caras jogam a bola errada, quem não sei o que, mas é muito bom esse ambiente. Augustinho, Brasil Open 2016, mais uma vez aí você responsável pela equipe de pegador de bola, queria que você contasse um pouco aí como é que foi, como é que tem sido, contribuindo tanto para a vida dessas crianças? Bom, já que você falou Brasil Open 2016, eu devo dizer que é a 16ª edição que eu trabalho no Brasil Open, quando em 2001 começamos em Sao Ipe, quando o Google era número 1, né, lá onde eu comecei fazendo uma equipe grande de boleiros, criei uma equipe de 80 pegadores de bola em Sao Ipe, e da região toda, são 7 lugares, chamado Pequena Cidade, onde se juntava, ia dois ônibus para recolher esses meninos e levar para mim até o evento, né, e depois esse evento veio para São Paulo, lá eu fiz muitos amigos, né, e lá existem professores de tênis que começaram catando bola comigo, hoje eles estão dando aula de tênis, então eu também sinto que eu contribuí para que isso acontecesse, né. E voltando a falar daqui dos meninos, começou antes de você, em 80, começou essa história de boleiro, catando bola comigo, em 1979, quando eu não sabia onde colocar aqueles meninos que me jogavam pedra, certo, e aí fui acumulando esses meninos na academia, fui dando apoio para eles, depois foi gerando aquele projeto que eu senti um Carvalho, que você participou, né, e aí quando foi em 2005, ia ter Brasil e Chile no 2002, perdão, 1985, ia ter o confronto da Davis, entre Brasil e Chile no Hotel Transamérica, aí eu liguei para a empresa, que ia fazer a Davis, né, Brasil e Chile, tá, aí eu ofereci os pegadores de bola, aqueles meninos que me jogavam pedra, levei eles para catar bola, e você estava próximo deles, aquela região ali onde você mora e onde esses meninos moravam, né, tá, e aí disso para cá aconteceu a sua alegria, por muitos professores de tênis que passaram por mim, que foram meus boleiros que estão hoje dando aula de tênis, temos o Adelson, um dos mais recentes, e outros mais, né, e hoje eu tenho uma equipe formada, que aqui eu tenho vários árbitros aqui, hoje já foi um árbitro, o Cleitinho já saiu da arbitragem e já foi fazer o banana ball lá em São José dos Campos, deixou o trabalho agora a pedido do nosso amigo Iguachi, né, e essa oportunidade que eu pretendo dar para eles é essa, eu falo para eles que eu não quero eles pegando bola a vida inteira, eu quero promover eles aí, por isso tem que ter boa conduta, tem que estudar, né, tem que jogar tênis, que pode ser um professor, e tem que ler, fazer inglês, né, ir para escola, igual o caso do nosso amigo Guilherme, que não estudava, ele te contou que ele estuda, porque o tênis exige que ele estuda, e outros mais aí que fugiu da escola e depois voltou, tem um aí recente que ia fugir, aí eu fui lá puxar a orelha dele, não, você vai estudar, tudo bem, eu tenho alguns universitários aí, você citou, né, o Jonah, o Jonah gigantinho ali, cadê ele? Fazer educação física lá, o Arthur, o Artilho, o Vitor já é universitário, né, olha lá o Caio que está ali, está aparecendo aí o Caio, universitário também, e quem mais? E tem mais, e outros que não estão aqui, né. Então você percebe, né, Augustinho, que pegar bola é só o primeiro passo, né, Então a gente começa pegando bola e vira hábito de jogos, vira professor de tênis, queria que você falasse um pouco das conquistas no ano de 2015, né, estamos aí recentemente no início de 2016, mas parece que em 2015 muitos meninos se destacaram, né, e com certeza vão se destacar mais ainda, queria que você citasse algumas conquistas, assim, que foram relevantes e determinantes por conta de participar do projeto Bola Dentro. Sim, eu vou falar, temos várias referências, você sabe disso, hoje nós estamos com uma referência muito grande que é o Lucas Cabral e o Cleito, eles foram convidados no torneio de Roma, né, a pedido de uma pessoa de Roma, um árbitro, que ficou amigo nosso, ficou um parceiro da ONG, e por lá ele levou esses meninos para Catabola e criou-se ali um curso de inglês aqui no Brasil e agora uma oferta para a faculdade. A faculdade não foi concretizada, mas o curso de inglês já foi concretizado, a viagem para Roma também. E tem os outros demais que já estão fazendo, que são árbitros já com white badge e estão estudando para buscar o bronze. E isso vai acontecer, eu tenho certeza disso, né. E tem outros fatos também que você ainda não está sabendo, eu vou fazer a Olimpíada, tá, eu vou fazer a Olimpíada, em primeira mão estou te passando isso aqui. Eu já fui, está aí fora uma pessoa da Olimpíada que veio aqui especialmente para falar comigo, mas nós vamos se reunir e falar sobre a Olimpíada e eu quero levar alguns deles, mas devido ao problema por ser voluntário e não ter hospedagem, isso vai dificultar para mim. Mas tem alguns aqui que já falou que vai para a Olimpíada, né. Tem parente que mora no Rio, hein, mas isso é maravilha. Vou trabalhar com 230 crianças. Crianças não, acima de 16 anos, tá. Acima de 16, aí até onde, não sei até quando vai ser esse perder de vista aí. Tem uns 50, vai, 16 a 50. Muito bom, Ruxinho, fico feliz em essa notícia, primeira mão, poder participar de um evento tão grande como esse que é as Olimpíadas e também queria te deixar registrado aqui que eu vou escolher um dos garotos para ser padrinho, para bancar essa viagem para as Olimpíadas. E gostaria também de convidar você que está vendo esse vídeo nesse momento, de colaborar com essas crianças de alguma forma que, com certeza, essa colaboração vai trazer muito benefício para a vida dessa pessoa que você vai ajudar. Se você puder ajudar o projeto todo, vamos ficar felizes também. Mas se você quiser adotar, de repente, um garoto desse, quiser ajudar nessa viagem das Olimpíadas, quiser ajudar em outra questão também, é só entrar em contato com o pessoal, pede para falar com o Agostinho, pede para falar com a Márcia e ajude esse projeto. A gente fica muito feliz em poder contribuir com a vida dessas pessoas, porque o resultado lá na frente é muito satisfatório. Poder ver esses garotos hoje tendo um objetivo na vida, Lucas Cabral, você vê o Cleitinho, a felicidade desses garotos estar lá em Roma, num país que eles nunca almejavam estar, através de onde? Do projeto Bola Dentro. Então, convido você mais uma vez a vir realmente ajudar o projeto Bola Dentro, de livre e espontânea vontade, de coração. Agostinho comentou do lance do curso de inglês. Você que é professor de inglês, que está vendo esse vídeo nesse momento, quiser colaborar com a aula de inglês para essa garotada, entre em contato, você vai ser muito bem-vindo e com certeza vai estar fazendo uma ação que vai ajudar bastante. Agostinho, você percebe que é só sucesso o projeto Bola Dentro? Só sucesso. Só sucesso. Carlinhos, você é um dos sucessos que eu tenho na minha equipe. Obrigado, Carlinhos. É isso aí. Galera, obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.